O Ministério da Saúde tem se preocupado cada dia mais com a saúde dos brasileiros e esse mês em especial, Fevereiro Roxo, tem se dedicado à conscientização do diagnóstico e tratamento da fibromialgia. A fibromialgia é considerada a doença da dor crônica. Ela se manifesta basicamente com dores pelo corpo, só que são dores que não têm explicação. A pessoa, a princípio, acha que se trata de um outro tipo de patologia, procura exames médicos faz uma série de exames laboratoriais, mas nada é encontrado. Geralmente se diagnostica a fibromialgia dessa forma. Depois que não se encontra nada, o organismo do indivíduo não tem nenhum tipo de estrutura anatomofisiológica danificada que justifique aquela dor. E a partir daí se cogita a hipótese de uma fibromialgia. Considerando, por exemplo, o fato de que a dor acontece de maneira difusa pelo corpo. Existem alguns pontos, é claro, de sensibilidade maior. E essa dor aumenta conforme o indivíduo se expõe a algumas circunstâncias. E diminui também conforme o arranjo das circunstâncias. Por causa do problema, muitos pacientes não toleram ser agarrados ou abraçados. Embora a sensação seja de inchaço das articulações, a inflamação não acontece. Essa percepção se dá pela contração da musculatura em resposta à dor. A pessoa faz exames para identificar se existe alguma infecção, se existe algum tipo de justificativa anatomofisiológica para aquela dor, para aquele inchaço, mas não acontece. Esse fato, a ausência de uma explicação, é justamente o que leva os médicos a pensarem na hipótese diagnóstica da fibromialgia. Em 90% dos casos, a síndrome acontece mais em mulheres entre 35 e 50 anos. Contudo, também pode ocorrer em crianças, adolescentes e idosos. Existe uma relação entre um contexto que estabelece um comportamento ansioso, um comportamento mais perfeccionista e também a ocorrência da fibromialgia nessa fase. Porém, eles não conseguiram identificar quem é causa e quem é consequência. Tanto é que causa mesmo da fibromialgia a gente não encontrou ainda. Não se pode dizer que a causa é unicamente psicológica ou unicamente médica. A terapia psicológica é uma das alternativas que o indivíduo pode buscar no caso da fibromialgia. Sem, é claro, esperança de cura, mas com esperança de uma melhora, uma diminuição na intensidade das dores. A acupuntura também tem sido relatada, por mais que ainda não se tenha uma evidência de que é de fato aquilo que está produzindo uma redução na dor, ou se é um placebo, porque percebeu-se também que o efeito placebo é bastante poderoso nessas pessoas, nas pessoas que têm a fibromialgia. E também existem algumas pesquisas ainda engatinhando sobre o uso de fármacos. Não existe um remédio para a fibromialgia, mas alguns médicos estão improvisando com um antidepressivo aqui, e outro ali, e conseguem atenuar a dor. Só que ainda não se tem elementos de convicção para afirmar que tal composição, tal estratégia farmacológica vai ser eficiente. É uma coisa que está começando ainda. O psicólogo Tiago é o primeiro na região de Rolim de Moura a ter um canal no YouTube para divulgação científica da ciência do comportamento. O canal foi feito com a finalidade de divulgar a ciência do comportamento, a análise do comportamento e o behaviorismo radical. São propostas de discussões e explicações de artigos científicos. É um canal bem simples, entende? Tem finalidade meramente de divulgação mesmo, popularizar a análise do comportamento, que é uma área pouco explorada em algumas faculdades, ou às vezes explorada de uma maneira não muito apropriada, e acaba espantando os indivíduos dessa área, entende? Acaba, na verdade, acontecendo um êxodo de profissionais que procuram a análise do comportamento. Mas é uma área bastante interessante, eficiente, e o canal está buscando mostrar os méritos da análise do comportamento. O canal se chama Ciência do Comportamento.